E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mario, galera. Tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vai ser um vídeo falando sobre a real sensação de jogar 500 FPS, né galera? É claro que bate mais, às vezes bate um pouquinho menos, mas basicamente o FPS meu se mantém muito alto. E eu vou mostrar pra vocês a real sensação de jogar, vou explicar pra vocês o porquê de ser bom, tá? Recentemente eu fiz um upgrade nesse PC. Esse PC tinha um Ryzen 5 2.400G. O G significa que ele tem placa de vídeo integrada. Isso aí, querendo ou não, acaba que tipo, como eu tenho placa de vídeo integrada e tenho outra placa de vídeo, acaba que tava uma interferência nessa situação, entendeu? Por isso vocês tem que ficar ligado na hora de comprar um processador pro seu PC, etc. E aí o que que acontecia? Acontecia que eu não pegava bastante FPS como eu queria, entendeu? E aí eu fiz a atualização do processador pro Ryzen 5 e 500 normal, tá? Sem placa de vídeo integrada e deixei rodando só na minha GTX 1660, certo? E acabou que deu um desempenho muito alto agora dentro do CSGO. Agora eu tô conseguindo jogar o CSGO muito mais liso, tá galera? E eu vou explicar pra vocês a sensação, a realidade, não só a sensação, porque tem diferença, tá rapaziada? Porque antes, querendo ou não, eu jogava com bastante FPS também, então não pode se falar que Ah, não, o cara jogava com bastante FPS já, então não faz diferença. Eu tô jogando aqui já tem uns dois dias, tá? E eu posso afirmar pra vocês que tem muita diferença, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no servidor da comunidade aqui pra mostrar pra vocês um servidor onde que é pesado, tá, querendo ou não. É um servidor pesado, um servidor que tipo assim, pra você jogar nele, querendo ou não, mano, É, não é, não é pouca coisa, tá ligado? O servidor pesa, aí eu vou te mostrar pra vocês o FPS, etc, entendeu? Tá dando bug aqui, vamos ver, aí ó, conectou, eu acho que conectou, ok, Demerase. E aí, rapaziada, como eu tava falando pra vocês, a sensação é diferente, por quê? Porque não tem queda de FPS, entendeu? Principalmente pra mim que tenho monitor 165Hz, é muito importante que meu FPS não tenha quedas. Tem muita gente aí que, ah, Dene, eu tenho um monitor de 60Hz, então isso não faz muita diferença, mano. Se você tiver um PC que roda 60, 70 FPS, 80, 90, 100, 150, não vai fazer diferença, mano. Você só vai sentir diferença quando o senhor pegar e comprar, por exemplo, um monitor melhor ou algo do tipo, entendeu, galera? Aqui, ó, já loguei aqui no PC, tá? Eu tô até, não tá nem mostrando meu FPS, mano, eu tenho que ter que configurar isso aqui pra mostrar. Nossa, tá até diferente, velho, ó, diferentasso, mano. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um clique, net gráfico, deixa eu puxar o net gráfico pra cá. Vou colocar 200, 200, 200, 200 não, vou colocar aqui, ó, 600. Aí, ó, 600, 550. Eu acho que 550 dá pra ver melhor. Aí eu vou pôr o gráfico, o net gráfico um pouco maior pra gente tá vendo direitinho. Galera, servidor de DM, tá? Então, tipo assim, querendo ou não, ó, tamo aqui, mano, a 300, 400 FPS. É claro que um servidor de DM, tipo, onde tem muito tiro, onde tem muitas movimentações, não vai ficar 500 FPS. Tipo assim, bate 500 FPS, sim, ó, tá batendo 400, quase 500, entendeu? Bate. Mas como é um servidor de DM, quem joga CSGO em servidor de DM sabe que o servidor de DM é quase impossível. Aí, ó, batendo 500, tá vendo, ó, 500, 600. Depende muito, galera. Mesmo assim, tá batendo esses 500 FPS, coisa que eu nem tava esperando bater por questão de, né, como que é um servidor de DM. Tem muitos detalhes, entendeu? Que não dá pra você considerar muito, entendeu? Mas agora, por exemplo, um competitivo da Valve, mano, você pode ter certeza que estaria o FPS perfeitamente perfeito, entendeu, galera? Só basta play e jogar e ser feliz, mano. E, galera, basicamente o que eu tava falando pra vocês, olha pra vocês ver a diferença que tem, mano. Não sei se vocês tão conseguindo notar, até no servidor de DM, porque, mano, basicamente, jogar com o CSGO, com o DM, você consegue... Tipo, antes, particularmente, eu, quando eu jogava o servidor de DM, meu FPS caía, cara, pra papo de... Mano, se eu te falar pra vocês, vocês não acreditam. Se é 100, 150, 120, entendeu? E agora tá aí, ó, o FPS como é que tá. Tá ligeiro, isso é porque eu tô gravando também, tá? Então, tudo conta um pouco, né, rapaziada? E olha pra vocês ver a diferença, mano. A lisiosidade que isso mantém, entendeu, é inacreditável. E a trocação de bala que tá acontecendo aqui, tantos de coisas, tantos de coisas pro... Pro PC carregar, né, mano? Isso aí conta muito, galera. Pode parecer que não, mas conta demais, tá? Pela questão que, mano, não preciso nem falar, né, rapaziada? Isso aqui, ó, é muito... Muita trocação de tiro, porradaria, bomba, né? Opa, o cara aqui, mano. Toma. Entendeu? Mas, automaticamente, eu fico melhor dentro do CSGO por esquisito, tá ligado, rapaziada? Então, se vocês tiverem a oportunidade de fazer um upgrade, eu vou fazer um vídeo aqui no canal, tá? Falando sobre a configuração de FPS do PC que eu comprei, falando também a configuração que o senhor pode comprar pra ter mais ou menos um desempenho desse tipo, ou um PC fraco também. Vou fazer vários vídeos aí, recentemente, no canal pra ajudar vocês que querem ter um FPS melhor dentro do CSGO, pra vocês que querem investir em um computador. Brevemente, eu vou fazer esse tipo de conteúdo, então acompanha aí pra você não perder, certo? Pra galera que já tem um PC e não tem condição de mexer agora, guys, se você joga 60 FPS e tá com problema de lag ainda, tem um monitor de 60 FPS, primeiro que você pode ver o vídeo aqui no canal do NXCSGO que te ajuda a resolver esses problemas de lag. Segundo, mano, é que se você tem um PCzinho, tem um monitor de 60Hz e tá lagando ainda no CS e tem um FPS bom, tenta fazer o processo de comandos, melhores comandos pra aumentar FPS no CSGO que vai sair brevemente. Eu acho que esse vídeo vai sair depois, então automaticamente mais pra trás vai ter os outros vídeos. Então pode procurar aí no canal melhores comandos pra aumentar FPS pra vocês colocar os comandos FREC e REFRESH. O FREC é o seguinte, você pode colocar o FREC 60, no caso se o seu monitor for 60, agora se o seu for 65, você coloca 75 e o REFRESH é a mesma coisa nos comandos de inicialização, isso vai ajudar bastante, queda do seu FPS bruscamente, você vai conseguir ter uma melhora significativamente jogando aí. Vocês vão notar, vocês vão perceber, não vai ser nem eu que vou falar, vocês vão fazer o testezinho aí, vocês vão perceber que vai ajudar realmente muito, tá ligado rapaziada? Mas basicamente, ó pra você ver, mano, olha como é que fica liso pra mim jogar o jogo. O CS fica mais fácil, entendeu? Sinceramente, o CS é mais jogável. Vai pra você ver, o CS fica mais liso, mano, não precisa, sabe? Então galera, se inscreve aí no canal se você gostou dessa análise aí do meu novo PC. Se vocês querem saber a configuração, deixa o like aí que eu vou também publicar pra vocês, se vocês tiverem muito curioso em saber a minha configuração, eu posso estar postando aí pra vocês toda a configuração, tá? Mas é só comentar, mano. Vocês comentam aí se vocês querem saber, aí eu vou e faço, tá bom? Grande abraço pra vocês, valeu, falou, fui! Tchau. 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 Tchau.